Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Com relação com os torcedores atleticanos, inclusive as autoridades de Belo Horizonte, de Trânsito e também o próprio Atlético e até mesmo a Minas Arena estão preocupados com o deslocamento dos torcedores pelo horário da partida, 7 horas, horário ainda de rush e também a saída para o feriado da sexta-feira da Paixão. Então a dica, inclusive, para quem for acompanhar a partida é chegar o mais cedo possível ao estádio. Com relação ao time, o técnico Eduardo Cudê não conta com os atacantes Pavon e Huck e deve promover a presença de vagas no ataque atleticano. Um jogador também que ele tem à disposição nesta semana, o zagueiro Bruno Fuchs, foi liberado pelo departamento médico. Por outro lado, o Johan está vetado por uma lesão na coxa. Então hoje o fechamento dessa preparação, amanhã o Atlético enfrentando o libertado Paraguai pela Copa Libertadores e aí seguindo no sonho do bicampeonato da principal competição do nosso continente. Com as informações do Galo, repórter Tiago Malta. Até mais! Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Obrigado.